Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vamos estar analisando a Pain Rear Enferrujada. O porquê dessa variante ser tão forte comparado com as outras, né, e comparado com a sua variante, por que que vale a pena upar ela e não a sua, e também por que que ela é a mais forte de todas as variantes, ok? Mas antes da gente ir pro análise, cara, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novas notificações dos novos vídeos, ok? Lembrando, eu já fiz a Parasol Resguardada, vou estar deixando o link aí na descrição, tá? Uma playlist pra você ver, ok? Bom, sem menos enrolação, vamos então pra Pain Rear, ok? E cara, vamos começar pela sua característica, que basicamente, ao golpear, tem 10% de chance de infligir sangramento por ter segundos. E isso é muito bom, porque, cara, ela vai deixar oponentes como tanques, né, sangrando, e a vida deles vai baixar muito rápido. Isso daí vai ser muito bom. E também, né, ela converte 3 efeitos positivos do oponente em sangramento. Ou seja, ela é boa contra, né, adversários que se beneficiam de efeitos positivos, né? Que tem vida, que tem escudo, cura, etc. Ela vai lá e transforma em sangramento, então isso daí é muito bom. Já a sua habilidade superior, cara, o Rancor é muito superior, Porque, cara, simplesmente ela vai ganhar crítico ao receber dano, né, crítico, e também armadura. Ou seja, ela vai tancar um pouquinho mais. E pelo fato dela ser bronze, ela tem pouca vida. Então ela vai tomar 2 tapa e ela vai morrer. Então, tipo assim, não vai servir de nada, né, o sangue imaculado, porque ela vai tomar e já vai morrer. Já essa aqui, ela talvez sobreviva, por conta da armadura, né, pode acumular até 5 armadulas e ela pode sobreviver, né. Então, isso daí é muito melhor. E também ela vai ter, né, fúria que vai dar mais dano ainda, então ela vai pegar e infligir mais dano, fora com seu sangramento. Então isso daí vai ser muito bom. Já o seu prestígio, né, habilidade padrão dela, como ela é um bronze, né, é fácil de conseguir ela. Então você vai conseguir o prestígio dela, tipo, fácil, fácil, né. E bom, cara, por ela ser um bronze, ela é muito barata de chupar, né, na árvore das suas técnicas, é muito barato de você pegar e tá upando ela. Até porque bronze é barato, então é muito fácil. E também ela é mais fácil de se conseguir, tá, não é tão difícil de você conseguir uma pen real bronze, tá, é bem fácil até. E de evoluir também, tá, evoluir pra ouro, diamante, etc e tal, ela é bem fácil. Então, tá aí a dica pra vocês. Sobre as estatísticas, né, cara, você vai querer precisão pra você dar mais sangramento ainda, tá. Dano crítico pra você dar, quando você acertar um crítico, além de você carregar sua habilidade, etc, você vai dar mais dano ainda do que o normal, ok. E ganho de medidor, tá, pra você usar a sua habilidade, né, seus blockbusters mais rápido, ok. E sobre os seus blockbusters e habilidades, está aí esse daqui, né. Vocês estão vendo que tá faltando um, né, na verdade, o que tá faltando é, na verdade, esse daí, né, o rancor violeta. Que basicamente ela dá um giro e corta várias vezes seu oponente, ou seja, tem várias chances de dar sangramento. Além do mais que tem 5% de chance de infligir sangramento forte. Ou seja, esse golpe casa muito bem com ela. Porque ela vai dar sangramento comum e também tem essa pequena porcentagem de dar sangramento forte. Então é muito bom isso daí. E essas outras habilidades são habilidades que ataca várias e várias vezes o seu oponente. Essa aqui ela ataca várias vezes, essa aqui também, essa daqui também, essa daqui também. Principalmente pra essa daqui, né, que é a morte rastejante. Que, cara, ela ataca muito, mas muito, muito, muito. E aí, né, as chances de dar sangramento são bem altas. Fora também que essa habilidade em si, né, tem 5% de chances de dar sangramento. Ou seja, casa perfeitamente também com ela, né, vai ser meio que uns 15% de chance. Então vai ser bom. Lembrando, né, precisão, dano crítico e ganho de medidor. Você também pode pegar perfuração no lugar do dano crítico, tá? Pra você meio que ignorar um pouco a armadura e defesa dos adversários, ok? E bom, essa habilidade aqui é óbvio que você tem que ter. Porque, né, além de ser um blockbuster nível 3, né, indefensável, você pega e vai atacar várias vezes o seu oponente, cara. Então isso daí vai ser muito bom. E ainda reduz um pouco, né, 3% a cada golpe acertado. E, cara, você acerta vários e vários golpes. Ou seja, você vai zerar o blockbuster do seu oponente, ok? E basicamente é isso, pessoal. Ela é uma ótima personagem, melhor do que a outra. Porque, cara, a outra você tem que tomar dano pra dar, né, sangramento. E, cara, é o que eu falei. Bronze, todos os bronze, tá? Todos os bronze tem pouca vida. Ou seja, tomou dois tapas, morreu. Então, obviamente, a outra é muito inferior. Então essa daqui, ela é bem superior à outra. Porque essa daqui, né, você vai atacar, 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 vai dar sangramento, sangramento, vai tirar os efeitos positivos. E isso daí vai ser muito, muito bom, ok? E também sem contar que, cara, ela tem o golpe infinito dela, né, o combo infinito dela, que ela fica atacando várias e várias vezes o adversário. E o adversário não consegue atacar ela. E ela consegue fazer isso com os três, né? Ela consegue atacar os adversários, matar os três, sem os três conseguir revidar, entende? Inclusive, eu já fiz vídeo ensinando como fazer esse combo, ok? Ficou bem bacana. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.